Canal A Busca, Meditações Diárias. Ao final dessa meditação eu deixo aqui o link para você entender melhor sobre o assunto da meditação de hoje. Vamos falar sobre a chuva temporã e a chuva serodia. Não perca então, no final dessa meditação, na própria tela, o link para você entender melhor sobre a chuva temporã e a chuva serodia. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia. Joel 2, verso 23. Haverá nas igrejas uma admirável manifestação do poder de Deus, mas Ele não influirá sobre os que não se humilharem perante o Senhor, abrindo a porta de seu coração por meio de confissão e arrependimento. Na manifestação daquele poder que ilumina a terra com a glória de Deus, discernirão apenas algo que, em sua cegueira, consideram perigoso, algo que desperte seus temores e empenhar Sião em resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com suas expectativas e ideal, opor-se-ão à obra. Por que, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra há tanto tempo? Por que não atenderam as advertências e instâncias da mensagem de Deus, mas disseram persistentemente, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma? Apocalipse 3, verso 17. Talento, longa experiência, não tornarão os homens condutos de luz, a menos que se coloquem sob os brilhantes raios do sol da justiça e sejam chamados e escolhidos e preparados pela dotação do Espírito Santo. Quando os homens que lidam com as coisas sagradas se humilharem sob a poderosa mão de Deus, o Senhor os exaltará. Ele os tornará homens de discernimento, homens que sejam ricos na graça de seu Espírito. Seus traços de caráter impetuosos, egoístas e sua obstinação serão vistos à luz que demana da luz do mundo, Jesus. Brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se buscares o Senhor de todo o cuas coração, ele será achado por vós. 3, verso 17. Amém. Mas nós não a discerniremos nem a receberemos.